Esse trabalho da Polícia Civil, ele tem que ser um trabalho de fato conjunto com essa rede de proteção dos grupos mais vulneráveis, mulheres, crianças, idosos, grupo LGBT. Então, é uma satisfação participar desse tipo de atividade aqui e a gente sempre está à disposição para o que for necessário e a delegacia como órgão público, assim como é o Cresta de Portas Abertas para atender todos vocês, principalmente numa situação tão mais vulnerável. Um pouco que eu quero explanar aqui é basicamente a respeito da parte mais jurídica e policial em relação à proteção da mulher no âmbito do direito brasileiro. A mulher que por si só, na Constituição de 88, é previsto diversos direitos fundamentais, a vida, a saúde física, mental, patrimonial. E isso veio a ganhar mais força com o advento da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006, que essa lei foi chamada de Lei Maria da Penha porque existe uma mulher lá de Fortaleza, que o nome dela é Maria da Penha, que ela era casada com um colombiano. E esse colombiano, ela agrediu ela diversas vezes, das mais variadas formas possíveis. Ele chegou a colocar veneno na comida dela, na bebida dela. Chegou a praticar tortura com ela, eletrocutando as partes íntimas dela. Chegou a agredir ela com um taco de beisebol, com um cabo de vassoura colocando em parte íntima. E devido a toda essa sequência de agressões, ela ficou paraplégica. Devido a não ter uma lei como essa, na época, ele passou pouquíssimo tempo preso, foi solto devido a isso. Ele ainda tem uma vida hoje normal, inclusive ele mora no estado do Acre. E ela, Maria da Penha, ficou paraplégica. E hoje ela ainda dá palestras no decorrer do país, falando a respeito dessa luta em defesa da mulher. Principalmente na situação de violência doméstica. E aí, alguns pontos que eu quero elencar, que é o que seria de forma mais prática para vocês, a respeito da Lei Maria da Penha. Primeiro, de fato, ela é uma lei que está no âmbito de proteção única e exclusivamente das mulheres. E agora, com a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, também as mulheres trans, né? Mas é um tipo de lei que abrange realmente só o gênero feminino. Tanto é que, às vezes, o pessoal diz, não, quer dizer que o homem que é agredido no âmbito de violência doméstica não incide a Lei Maria da Penha. É realmente só para as mulheres. Porém, o agressor, o sujeito ativo da violência, ele pode ser tanto o homem, que é o mais comum, como também quanto para as mulheres, certo? Nesse sentido, a violência doméstica é um mundo de situações que podem acontecer. O mais comum, de fato, é numa relação afetiva de homem e mulher, né? Namorado, esposo, noivo. Mas também pode acontecer, por exemplo, uma situação de Maria da Penha, da mãe contra a filha, de um irmão contra a irmã, de uma namorada contra a namorada, de uma companheira contra a companheira, de uma ex-namorada contra uma ex-namorada e por aí vai. Então, assim, o sujeito ativo, o sujeito que pratica essa agressão, ele pode ser tanto o homem quanto a mulher, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma explanação nesse sentido, pode ficar à vontade, certo? Já no tocando ao procedimento da Maria da Penha, propriamente dito, ele existe o que a gente chama de ação penal, que ela pode ser incondicionada ou condicionada à representação, né? A representação é que popularmente, todo mundo fala em prestar queixa, tirar queixa, somente alguns crimes, eles são condicionados à representação. Que no âmbito da Maria da Penha é bem mais reduzido ainda. Eu vou dar um exemplo. Agressão física, lesão corporal, independentemente da gravidade dessa lesão, seja ela leve, grave, gravíssima, seja só um tapa, seja... Enfim, qualquer agressão que for, a ação penal é pública, incondicionada. A partir do momento que a polícia toma conhecimento de que uma pessoa agrediu uma mulher no âmbito de violência doméstica, a lei Maria da Penha já disse que a polícia, o delegado de polícia, ele é obrigado a instaurar um inquérito e apurar o fato. Não tem isso da mulher chegar lá e dizer, eu vou tirar a representação, porque não há representação nesse caso. O processo vai seguir até o final, vai ser deferida uma medida protetiva durante o processo e aí chega até a condenação final que também não cabe para o agressor ou agressora pagamento de cesta básica ou alguma pena restritiva de direito. Seria propriamente um regime ou fechado ou semiaberto que o agressor vai responder. Já no tocante aos crimes que são condicionados à representação, são muito poucos. Existe uma ameaça, propriamente dita, porque ela não está expressamente dizendo que é pública incondicionada, então teria que, de fato, a pessoa ir prestar a queixa e, se quiser, depois ela pode se retratar dessa representação dentro de um prazo de seis meses a contar de quando ela prestou a representação. Então, prestar a representação tem até seis meses para a frente para tentar querer retirar. Caso contrário, não é mais possível também. E alguns crimes que são condicionados à representação, que são mais comuns no âmbito de violência doméstica, seria o dano, você danificar algum patrimônio de objeto da mulher, seria a ameaça, como eu relatei, o crime de stalking, que é chamado também de perseguição, ele é um crime novo, que é aquele no qual a pessoa está constantemente entrando em um contato, seja virtual, seja físico, verbal, pela internet, que deixa a vítima completamente transtornada psicologicamente pelaquela procura imensa. Eu vou dar um exemplo. O meu colega, que é delegado em São Miguel, ele pegou um caso agora, que uma mulher foi prestar a que... que foi fazer um BO contra a situação de ameaça, que o cara disse que ia matar ela e tudo. No momento, ele estava registrando o fato como ameaça, só que ela estava com o celular dela, durante a ocorrência, sabe quantas vezes o cara ligou para ela? 37 vezes. 37 vezes ele ligou para ela e mandando um monte de mensagem no WhatsApp, chamando ela de tudo quanto era coisa, que ela atendesse o telefone. Aí ele foi preso em flagrante por esse crime de perseguição, porque estava muito claramente que ele estava numa situação constante de perturbar o psicológico da mulher naquele momento. Então, foi uma situação clara desse crime de perseguição e que, como estava sendo presenciado na hora, ele foi preso em flagrante, só foi a equipe chegar lá na casa dele e prender ele em flagrante e foi conduzido para o sistema prisional. Outros crimes mais graves, que já envolvem a situação de violência sexual, seria o estupro, propriamente dito, a importunação sexual, que é aquele ato libidinoso, no qual não há violência ou ameaça, mas não teve consentimento por parte da vítima. E o agressor, ele se aproveitou de alguma forma para realizar algum ato libidinoso. Diverso da penetração, né? Que é um crime que é bastante comum também. Você está recebendo esse tipo de ocorrência na delegacia. O estupro de vulnerável, né? Porque, pela lei, é como se só pudesse realmente, de fato, ter algum tipo de ato sexual pessoas de 14 anos para cima. Porque o estupro de vulnerável é bem claro, né? Ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14. Então, se uma pessoa menor de 14 anos, independentemente do consentimento dela em realizar uma relação sexual, mesmo ela consentindo, é crime. Então, se um maior, seja lá, ele pode ter só 18 anos, estar tendo relação com uma menina de 13, é uma violência sexual presumida e também encaixa no âmbito de proteção da Maria da Penha. E, retornando à lei, Maria da Penha, propriamente dita, existe a famosa medida protetiva de urgência, né? Que ela é realizada da seguinte maneira. A mulher vai, registra uma ocorrência, mesmo que ela não queira representar, se for o caso de um crime condicionado à representação, ela pode pedir medidas protetivas. Pela lei, quem é que pode pedir medidas protetivas? A própria vítima e o Ministério Público. Então, chega lá, registra a ocorrência, logo na delegacia já é encaminhado um ofício e o pedido de medida protetiva para o Poder Judiciário. Chega lá o juiz, em 48 horas, pela lei, ele defere esse pedido. Aqui no âmbito de Luiz Gomes, e aí é um ponto positivo para a comunidade, acontece no mesmo dia. Chega lá, a gente protocola, no mesmo dia. Se for de manhã à tarde, já está com o pedido de medida protetiva deferido e o oficial de justiça vai lá entregar a intimação para o agressor. Então, colabora, né? O fato de ser uma cidade pequena, uma cidade que são ainda poucas ocorrências, então, devido a essa situação, acontece essa celeridade, que é muito boa, de fato. E, dentro dessas mídias protetivas, existe um rol de situações que a mulher pode escolher para que seja analisado e deferido pelo juiz. O afastamento do lar, distanciamento mínimo de 200, 300, às vezes 500 metros, proibição de qualquer tipo de contato, seja pessoal, seja virtual. Se for uma situação de que a pessoa é dependente economicamente do companheiro, pode pedir alimentos provisórios, que é uma espécie de pensão alimentícia que você dá enquanto está afastado, enquanto acontece o processo. São inúmeros. Eu estou citando aqui os principais. Uma pergunta para ficar mais prato, na vida prática. Se esse agressor quiser ver o filho, ele tem um filho junto com a vida, né? Ela foi lá, desculpa com a violência, não sei o tudo, mas até o que se sabe, a violência dele era contra a sua mulher e não com o seu filho, até o que se sabe. Mas ele quer ver o filho, como é que ele faz? Ele pode, a mãe pode permitir, ele pode lesar a criança? Pronto, perfeita a pergunta. Isso aí já vai para a vara de família, né? Aí, quando chega nessa situação, o que acontece? se a violência não foi praticada contra a criança, aí, no momento da medida protetiva, já pode explicitar essa questão e aí acontecer como se fosse uma guarda compartilhada, certo? Porém, essa criança vai ao encontro do pai por outra pessoa que não seja a pessoa que está sob medida protetiva. Tem que ser supervisionada. Tem que ser supervisionada. Exatamente. Se, por exemplo, o pai for na casa da mãe visitar o filho sob uma medida protetiva, ele está cometendo um crime de descumprimento de medida protetiva, porque ele está mantendo contato com a vítima, de certa forma, né? Quebrou o distanciamento mínimo e ele pode, a depender do caso, ser até preso preventivamente. Mas o fato de ter essa convivência com o filho é permitida. desde que esse caminho, como pode se chamar, esse caminho do filho para o pai seja feito por outra pessoa que não a mulher que está sob a medida protetiva de urgência. Outro exemplo, o que a gente pergunta aqui na comunidade. Eu moro com ele nesta casa e a única localidade que ele tem para ir é a casa da mãe, que é vizinha. Já chegou o caso desse tipo lá. Como é que funciona nessa medida protetiva? Como é que eu vou me proteger desse agressor que está morando vizinho? E ele não tem para onde ir, né? Não tem um tio, um parente, um aderente, ele não trabalha, que é a maioria dos casos. Não é um trabalho, eu faço o bico, eu não tenho como alugar outra casa. Eu não estou falando assim porque eu concordo com o pai, não, né? Com o agressor. Mas é o que a gente vê muito nos exemplos aqui da comunidade. Como é que funcionaria essa medida protetiva na prática? Pronto, já chegou um caso desse tipo lá na delegacia. E como eu disse, são várias situações, várias medidas protetivas que podem ser requeridas, né? Não pode, sob hipótese alguma, você dizer para o cara sair de casa sendo que ele não tem. Aí também, né, tem que olhar o lado da pessoa também. Aí nesse caso, o que é que de fato acontece? Vai pedir o afastamento do lar e vai pedir a proibição de contato apenas. O distanciamento mínimo realmente não tem como. O juiz deixa isso bem consignado na decisão de deferimento, né? Justamente pelo fato de que pela impossibilidade fática dele não haver esse distanciamento porque ele mora próximo, vai deferir o afastamento do lar se ele morava junto e a proibição de contato. com a vítima sob qualquer forma, seja verbalmente, pessoalmente ou virtualmente. Seria nesse sentido. Aí outra medida também que é bastante comum, né? Devolução dos bens materiais da vítima, né? O cara pegou, levou tudo que tinha dentro de casa, geladeira, fogão, televisão, dinheiro, tudo. É como usar isso. Aí, muitas das vezes chega a mulher lá dizendo, não, a única coisa que eu quero é que ele devolva minhas coisas. Aí faz uma medida protetiva só requerendo isso, os bens. Então, assim, é um procedimento muito simples. Não precisa nem do inquérito estar instaurado para pedir uma medida protetiva somente com boletim de ocorrência, somente com o BO. já é possível realizar esse procedimento que, como eu disse, aqui em Luiz Gomes, a gente tem um ponto positivo que é muito célebre. Quando eu digo que é muito, é muito mesmo, sabe? No mesmo dia, assim, eu faço o protocolo do pedido, o Ministério Público dá favorável isso pela manhã, por exemplo. a tarde já está deferido. E no mesmo dia já vai um oficial de justiça intimar o agressor para dizer que ele já está sob medida protetiva. Outra coisa que é interessante também, o tempo que dura essa medida protetiva. Não tem na lei Maria da Penha e não tem uma jurisprudência consolidada dizendo que é um tempo fixo. Vai de juiz para juiz. Aqui na comarca, o doutor Ítalo ele coloca 90 dias, três meses de medida protetiva. Quando exaura esse tempo ela é intimada seja na delegacia seja no fórum para dizer se a situação ela ainda acha que é de perigo para sua integridade física, psicológica. Se for, a mulher pode pedir uma renovação dessa medida protetiva por mais 90 dias. E se ela achar que cessou a agressão aquela medida é cessada, é encerrada e o agressor ele vai ter a vida dele normal. Mas assim, não tem também nem um tempo máximo não. Tem pessoas que se sentem tão amedrontadas que ficam não, eu quero renovar. Eu quero renovar. Eu quero renovar. E fica 90, 90, 90 até o tempo indeterminado. eu pedi uma medida protetiva. Só que o meu agressor sempre, sempre está mudando em algo mesmo que de longe. Aí acontece de um dia ele vai na minha casa e diz, não, eu quero conversar com você, vamos voltar, vamos reconciliar, vai dar certo, vamos ficar com nossa família, vamos criar nosso filho. E a mãe senta aquele medo, mas aí conseguiu que ele fosse embora sem ter nenhuma agressão. O que ela pode fazer? Ela reitera esse pedido, ela vai novamente na delegacia, ela diz, oh, ele foi lá. É necessário que ela faça isso? Se ela se sentir, porque existe a medida, não é para ele ir a, um exemplo, 200 metros da sua residência, mas mesmo assim ele foi lá. Não teve agressão, mas ele veio tentar uma reconciliação que a gente sabe que isso acontece. Sempre tem, como os ciclos, tem a lua de mel, tem aquela, tem a briga, e depois, e isso acontece porque a gente quando se relaciona, no início não existe briga, não existe conflitos, existe um amor, o início é assim. E por esse amor, eles acabam conseguindo, né, chegar até a parte da violência. Aí querem retornar ao casamento, e aí, como é que essa vítima faz? O que é que ela, o que é que ela pode fazer? Ela volta lá na delegacia, pronto, o que a gente orienta é o seguinte, quando a gente vê que a medida protetiva já foi deferida, a gente entra em contato com a vítima por telefone, diz, olha, se acontecer dele descumprir essa medida, comunica a gente. Porque, infelizmente, pelo fluxo de trabalho da delegacia, com N coisas que a gente está investigando, não dá para ficar direto, até ele está cumprindo, a gente, quando defere... Não vai ter que contar uma guarda policial no mercado. É, não, infelizmente, a segurança pública é muito deficitária nesse sentido. Mas, assim, quando o pedido é deferido pelo juiz, e sempre é, aí a gente liga para a mulher e diz, olha, se porventura, nesse período aí de 90 dias, que foi o que o juiz deu, ele, de alguma forma, descumprir essas medidas que foram colocadas, aí entra em contato com a gente. Ou ligue para a delegacia ou vá até ela. Porque o que acontece? Já era entrando no outro tema que eu ia falar. Existe um crime que está na Lei Maria da Pinha que o nome é justamente esse, descumprimento de medida protetiva de urgência. É um crime que não cabe fiança por parte do delegado, só por parte do juiz. É possível um flagrante dele e é cabível em prisão preventiva. Certo? Ela vai lá. Se porventura ela se sentir amedrontada ou alguma coisa nesse sentido, por mais que ele tenha tentado se reconciliar e tudo, como ele foi intimado pelo oficial de justiça, que ele não podia adentrar na residência dela, não podia manter contato e quebrou o distanciamento mínimo, ele cometeu o crime de medida protetiva. Aí realmente, não há mais uma parte de diálogo com agressor nesse sentido, sabe? Aí a gente já vai instaurar outro inquérito por esse crime e pedir a prisão preventiva dele. Uma situação dessa aí é bastante comum, né? Aí o que acontece? Muitas das vezes para o juiz, quando vê que não foi uma situação já de ameaça, de violência, mas dessa forma pacificadora, como você falou, o que é que ele faz, né? Intima ele para ir no fórum para fazer uma audiência com ele, o Ministério Público e o defensor dele, o advogado ou o defensor público. E aí, quando eles vão lá, ele tenta prestar os esclarecimentos dele e aí fica a critério do juiz, se entender se são idôneos ou não. se sendo, ele é liberado, mas a medida protetiva continua. Se não for, aí ele é preso preventivamente. Eu lidei com um caso desse em Majorsal, que a gente pega quatro cidades, né? Mas lá, assim, o cara passou do limite, sabe? Ele não foi nesse sentido de ser, de querer uma reconciliação ou nada do tipo. Ele simplesmente passou na frente da casa da mulher e atirou na casa dela. estava lá o projétil alojado na parede, né? E ele já tinha feito isso tantas vezes, tantas vezes, que o policial militar da localidade disse a ela que instalasse uma câmera para ela comprovar isso, né? E ela instalou e, tipo assim, um dia depois ele fez a mesma coisa. Aí, quando a gente passou lá com o pessoal do ITEP, estava cheio de buraco na parede. Aí, não tinha o que fazer, né? A gente pediu a prisão preventiva, o juiz nem fez essa audiência, né? E a gente conseguiu prender ele. E no pedido de busca na casa dele ainda tinha a arma que foi a mesma arma que ele utilizou para efetuar esses disparos. mas, assim, muita gente fala mal da medida protetiva que ela não resolve muita coisa mas, desde que eu entrei aqui na delegacia no ano passado eu percebo que, assim, são poucos os agressores que, de fato, descumprem a medida protetiva, sabe? a importância desculpa as interrupções não, pode perguntar à vontade leva cinco anos para aprender o que você está dizendo só de rodada também cinco anos para aprender detalhes aí, às vezes, tem perguntas que a gente quer fazer eu sei que as mulheres às vezes ficam constrangidas tem aquela vergonha de perguntar mas este é o momento né? Coisinhas pequenas que vocês talvez achem bobas mas são importantes de perguntar podem usar o exemplo da amiga eu tenho uma amiga que aconteceu isso com ela mas, é importantíssimo essa oportunidade única a gente com um delegado na cidade para responder esses questionamentos e saber que a acessibilidade que a gente tem de procurar entender que a vida protetiva é sim importante é o primeiro passo o primeiro passo não mas o primeiro passo de você como mulher tentar se defender de alguma forma até que não chegue a um ponto mais extremo justamente como eu disse assim essas situações de violência doméstica é o carro-chefe em qualquer cidade pequena de interior não é uma exclusividade daqui os colegas também que trabalham em cidades que não tem DEAN que é a delegacia especializada de atendimento a mulher que aqui na região só tem pau-de-ferros todos eles que não tem DEAN dizem o carro-chefe da delegacia é violência doméstica e é uma situação preocupante porque em que pese seja um crime fácil de investigar muito fácil porque no mesmo dia dá para você relatar um inquérito desse porque vem a vítima faz as declarações dela geralmente tem uma testemunha testemunha um filho é um irmão é uma tia é um vizinho e o agressor propriamente dito que pronto já é uma situação de autoria certa mas que é preocupante porque se não cortar logo pela raiz a coisa vai avançando de uma ameaça passa por uma lesão corporal de uma lesão corporal que Deus o livre passa por um feminicídio aí não tem mais jeito o que acontece quando por exemplo a mulher ela é assim abusada e ela não tem coragem de fazer essa denúncia e que alguém da família ou um vizinho alguém vai à delegacia e quando chega lá ela nega esse fato esse crime que está sendo cometido por um abraço no caso seria uma situação de abuso sexual mesmo propriamente dito é assim se for uma situação de abuso sexual por mais que ela ela negue se ela quiser também óbvio né pode ser sim se ela negar mas se ela quiser realizar um um exame para constatar se teve algum abuso né ela é encaminhada ao ITEP e é feito e aí pode ser que já fique configurado né a situação de abuso mas lamentavelmente muitas vezes o que que acontece né com essas situações de por exemplo uma ameaça uma violência psicológica que não deixa marca e a mulher não vai não vai relatar isso mas assim e se um terceiro uma testemunha um vizinho até mesmo um filho um irmão enfim chega lá fala isso e ela nega e o agressor também lamentavelmente isso aí para o poder judiciário ainda tem uma uma validade meio que inversa sabe porque quando a vítima fala uma situação dessa palavra dela conta muito mas em compensação quando ela não fala e nem o o agressor também vai vai falar e sim um terceiro nesse tipo de situação que não dá para provar de outra forma lamentavelmente a gente chega a pedir uma medida protetiva e é deferida mas em relação a parte criminal mesmo né de haver uma punição propriamente dito uma punição penal para ele fica só que não acontece mesmo a agressão que a polícia sabe é que pode tomar essa providência mesmo que ela não vai lá dar uma desfiada isso perfeitamente digamos até a ameaça até pelo fato dela ser um crime condicionado a representação né se chega a testemunha e diz olha o marido de fulana está ameaçando ela de morte aí a vítima vai e diz né não ele não me ameaçou aí você procura agressor não não ameaçei ela como é condicionada a representação lamentavelmente a mulher fica em muito risco nesse sentido e se ela não pedir uma medida protetiva então pior ainda né porque como diz a história ela está dormindo com o inimigo do lado dela né mas o graças a Deus assim pelo menos para a nossa realidade aqui as situações de descumprimento de medida protetiva são muito baixas sabe muito baixa mesmo porque eu vejo outros colegas que estão por aqui pelo Alto Oeste e eles dizem não é direto a mulher dizendo que o cara descumpriu a medida foi na casa dela às vezes ele ainda tem uma chave e não sabe abrir a porta dela indevidamente sabe acho que talvez ele tenha essa segurança de ter um corpo policial e uma delegacia na cidade eu sou do município que tem em Canarias e lá só tem um posto militar não tem propriedade delegacia que a gente é com marca de Marcelino e muitas vezes vai para Alexandria eu tenho um colega policial que ele diz a gente mora ali e aí tem um contor né para ir para Alexandria ou Marcelino contor com uma placa ele diz não dá tempo eu vi nem que o agressor pela placa para levar que ele já passa voltando o que a vítima faz o que a gente falou ela até diz não ele tentou me bater mas ela tem que assinar não é assim não mas é para ele ficar preso não não apaga 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 né é o pai dos meus filhos se ele ficar preso como é que ele vai trabalhar como é que ele vai dar pensão mas existe a pensão que o doutor falou agora e assim geralmente é o juiz não meio que uma segunda chance né justamente de não realizar a prisão primeiramente mas sem essa medida protetiva se a medida protetiva realmente não não surtir efeito aí sim né e vai já para o campo dele ser preso preventivamente até porque assim o pessoal pode até explicar melhor quem é de outra área mas assim não um feminicídio nunca é a primeira agressão né é sempre a última então assim não não há um critério um critério de dizer assim não deu deu o cara surtou e do nada matou a mulher não já era um ciclo de violência muito muito anterior a isso né com certeza no começo era um ciúme possessivo desse ciúme passou por uma ameaça dessa ameaça passou por uma lesão corporal que as pessoas iam perguntar para a mulher ela vai dizer que caiu em casa se acidentou aí dessa lesão corporal lamentavelmente parte por feminicídio né é uma situação que é triste acontece e os órgãos do estado estão aqui para fazer essa proteção né tanto a parte da segurança pública quanto essa rede né do crédito a própria defensoria pública também faz um trabalho muito interessante nesse sentido até porque eles dispõem de mais recursos do que a gente então é uma é uma situação que ficar calado e aguentar calado não é não é o ideal porque a vida da mulher e dos filhos e das pessoas que ela tem afeto está em jogo né então eu acho que basicamente era isso se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa também fica à vontade certo a gente está está aqui para esclarecer eu espero espero ter colaborado de alguma forma né e a polícia civil está à disposição de vocês certo qualquer situação desse sentido seja com alguém seja com alguém próximo contem com contem conosco que a gente está à disposição certo assim por exemplo eu sofri uma agressão em casa meus filhos presenciaram meu primeiro passo foi ir à delegacia chegando lá com certeza eu vou estar em um estado emocional muito abalado assim também como meus filhos presenciaram aí assim além da denúncia que eu consegui fazer na delegacia o que é mais que vocês podem estar fazendo podem estar chamando psicólogo para poder me atender né devido ao meu estado ou somente fica por parte da polícia é assim como infelizmente aqui a gente não dispõe de um andeã né que é a delegacia especializada no atendimento a mulher que ela sim conta com essa com essa rede de proteção né já dentro da delegacia mesmo tem psicólogo tem assistente social o que é que a gente faz nesse sentido né a gente encaminha a mulher para o centro de atendimento do município para que ela tenha ela tenha esse acompanhamento com o CRES do município ou com o CRES ou com algum outro algum outro órgão de proteção como a gente e a maioria do estado né não dispõe de ter um andeã a gente só faz mesmo procedimento policial propriamente dito né mas esse encaminhamento a gente tem já o modelo dele se a mulher requerer a gente faz o encaminhamento e ela já vai iniciar o seu o seu acompanhamento perfeito o Disque 100 a gente já fez muito procedimento policial que é oriundo dele né quando você diz que o o 100 no celular que é uma ligação gratuita o seu sigilo é completamente preservado vai uma pessoa do Ministério dos Direitos Humanos atender e aí vai você vai relatar seja violência contra a mulher contra a criança contra o idoso grupos vulneráveis no geral e aí quando quando é feito o Disque 100 a pessoa que vai atender ela só quer saber as informações a respeito do fato da vítima e do agressor não quer nem saber seu nome de onde você é onde você mora nada não pergunta nada disso é e aí você vai ter que relatar qual é a situação quem é quem é a pessoa e vou dar um AD com o Bisu se passa como como um terceiro mas seja a própria pessoa que está denunciando é muito comum isso sabe aí chega na delegacia a gente vai apurar o caso e muitas vezes diz não doutor era eu que liguei para o Disque 100 só não bota no papel não, não bota fica é o Disque 100 é uma ferramenta importantíssima ela tem atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana sábado, domingo, feriado madrugada é uma ferramenta que assim o Ministério dos Direitos Humanos ajudou muito a polícia nesse sentido porque esses crimes aí eles são eles são como é que se diz muitas vezes a porta fechada a quatro paredes não dispõe de testemunha não dispõe não há uma tecnologia criada para apurar esse tipo de situação se a vítima não falar e o Disque 100 está aí para isso seja a própria vítima ligando anonimamente seja de fato uma pessoa que não quer se identificar falando é uma ferramenta que ajuda a gente bastante nesse sentido tem muita tem muita coisa que a gente está investigando a respeito de abuso de sexual inclusive de criança mulher idoso que iniciou devido o Disque 100 e assim aproveitando a outra parte que você falou a delegacia ela é um órgão público como qualquer outro como um hospital como uma escola como qualquer outro órgão público e a gente tem que ter essa sensibilidade porque assim você não vai numa delegacia com a mesma humor com a mesma vontade você vai para um bar para um shopping para uma praia você vai lá para resolver problema seja lá qual o problema de uma perda de documento até a morte de um parente seu você vai lá resolver problema então assim a gente tem que ter essa sensibilidade a gente é servidor público pelo nome de a gente tem que servir o público a comunidade tem muito problema tem a demanda é alta né mas a gente tem que atuar da melhor forma possível para que consiga entregar um pouco né a um trabalho eficiente justo honesto que é o que a população precisa né então assim eu reforçando realmente quem souber de alguma situação dessa relata por diz que sem que o próprio sistema ele é fixado em Brasília né mas a partir do momento que a pessoa diz o local da agressão imediatamente já é encaminhado por e-mail da delegacia a situação É isso que eu ia perguntar o seu interior como eu morava fora era diretamente eu morava em Natal era diretamente a gente falava diretamente lá né aí nesse caso aqui no interior você como o senhor falou diz a cidade é porque assim em Natal eu morei lá é lá tem um complexo de delegacia especializada para cada grupo vulnerável né aí é realmente é diferente aí aqui como é é esse isso é o diz que sem que ele é vinculado não a polícia mas o ministério dos direitos humanos só fala a cidade né é fala a cidade se souber o endereço de onde ocorra a agressão né fala o endereço rua bairro número da da casa se tiver e aí o próprio sistema já encaminha para delegacia responsável qualquer horário ele funciona 24 horas 7 dias por semana ferramenta importantíssima qualquer pessoa pode fazer né não tem como antigamente a gente é não qualquer pessoa pode fazer não tem não tem nenhuma restrição nesse sentido não e como eu disse o sigilo é completamente preservado é é uma ligação gratuita assim como você liga por 190 quando acontece uma situação ou quando você liga por SAMU 181 é uma ligação gratuita você pode inclusive estar até sem área no telefone que é só como é chamada de urgência vai atender perfeitamente é justamente quando quando relato disse que sem que a pessoa cita todos os envolvidos né o primeiro procedimento a gente já internamente registra um BO um BO sem comunicante o comunicante é o diz que sem e aí quando quando citam os envolvidos né agressor vítima possíveis testemunhas que presenciam o fato aí a gente intima escuta todo mundo e aí a partir daí a gente faz os procedimentos cabíveis é exatamente e o ministério público ele também dispõe de um de uma ouvidoria que também quando chega lá que pra gente é boletim de ocorrência pro ministério público é notícia de fato só muda o nome quando você chega lá na ouvidoria do ministério público e registra o fato o promotor manda uma notícia de fato pra delegacia pra gente ele manda a gente instaurar o inquérito e aí vai fazer o mesmo procedimento e apurar o o caso mais alguma pergunta não né nesse caso doutor além da maria da penha só pra quem tem um relacionamento com alguém por exemplo qualquer pessoa na rua se encaixa na maria da penha pronto boa pergunta porque a maria da penha ela é num contexto de violência doméstica ou familiar vou dar um exemplo parecido com o que você disse a pessoa tava numa briga de trânsito ali bateu no carro da mulher e agrediu ela numa lesão leve lesão leve numa situação que não é de violência doméstica ela é condicionada a representação você tem que prestar queixa certo aí nesse exemplo que eu dei do cara que agrediu levemente a mulher no trânsito que ele nunca viu essa mulher primeira vez que ele viu foi dessa vez e agrediu ela ela tem que representar pra poder pra poder o procedimento seguir mas não vai ter medida protetiva não vai ter nada em relação a maria da penha porque não há uma situação de violência doméstica ou familiar é uma é uma é uma situação que não tem nada a ver com a maria da penha em que pese a vítima seja mulher mais alguma pergunta pronto pessoal é isso né eu acho que era eu quero agradecer a todo mundo aqui pela pela presença pela participação foi um encontro bastante produtivo da minha parte espero que pra vocês tenham sido também certo acho que todo mundo aqui conhece o endereço da delegacia né então a gente tá aqui à disposição pra qualquer coisa e mais uma vez eu agradeço a oportunidade a gente tá à disposição certo obrigado